Em Campinas, o Icasa venceu o Guarani por 1 a 0, gol de Diego Palinha. Em Volta Redonda, Álvaro abriu o placar para o Vila Nova. E Eric Flores empatou o jogo para o Duque de Caxias. 1 a 1, resultado final. Em Recife, o Grêmio Barueri saiu na frente com Marcelinho. Derlei, no início do segundo tempo, empatou o jogo. E Chiesa virou. Náutico 2, Grêmio Barueri 1. Em Juazeiro do Norte, o Bragantino venceu o Salgueiro, pelo placar de 1 a 0, gol de Romarinho. Em Criciúma, Zé Carlos abriu o placar para o time da casa. 1 a 0 em cima da Ponte Preta. Patrick empatou o jogo para a Macaca. Resultado final, Criciúma 1, ponte também 1. Em Goiânia, o Goiás venceu por 1 a 0 o São Caetano, gol de Amaral no segundo tempo. Em Natal, Leandrão abriu o placar para o ABC. No segundo tempo, Cambará empatou o jogo. ABC 1, Paraná também 1, resultado final. Em Varginha, Jackson fez 1 a 0 para o Boa em cima do Asa. E Moisés fez o segundo, 2 a 0. Toninho descontou para o time alagoano. Boa 2, Asa 1, resultado final. No Canindé, Montoya abriu o placar para o Esporte. 1 a 0 na Portuguesa. Marco Antônio empatou o jogo. 1 a 1. Luiz Ricardo virou para a Lusa. 2 a 1 em cima do Esporte. E Robson empatou novamente a partida. Resultado final, Portuguesa 2, Esporte também 2. A Portuguesa é campeã da Série B 2011. E Robson empatou novamente a partida. 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 O que é isso?